Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, então, finalmente hoje eu trouxe as minhas impressões e resenha aí no canal das águas flores delicadas da natura, gente. Gente, essa aqui foi a Ana Paula que me enviou, nossa consultora Natura e a Avon aqui do canal, gente. Ela me enviou essa delícia, confesso já, dando spoiler aí, que eu tô apaixonada. É um cheirinho muito gostoso, já vou falar mais dele pra vocês. Pra quem quer comprar a Natura, gente, tem o link aqui embaixo no box de informações junto com o cupom de desconto. Vou falar que já tá em vigor lá no site, tá, gente, a promoção aí do Dia dos Namorados. Que tu comprando duas águas, compra duas separadas, elas estão na promoção por R$54,90, o preço dela seria R$64,90. Mas levando duas, sai pelo valor de R$64,90 as duas. Ou seja, sai pelo preço de uma, ainda tem o cupom de desconto do canal, que dá mais 10% de desconto pra vocês, tá bom? Bom, ela não vem com o borrifador, né? Ela veio com a tampinha aqui, como vocês podem ver. O borrifador eu comprei, já comprei dois, uma vez é R$10,00 só, gente. Mais o cupom de desconto aí, dá mais um desconto, R$1,00 de desconto, sai R$9,00. Então, eu já comprei duas, porque eu ainda quero ter outras águas da Natura, ainda quero ter de jabuticaba, que todo mundo fala. E eu não tenho, gente, eu não tinha nenhuma água da Natura. Não parece que eu já botei jabuticaba no carrinho e tiro e punho, tiro e punho. Mas, né, agora tá faltando o faz-me rir aí que a gente fala. Então, gente, vou mostrar a caixinha deles que eu guardei só pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais lindinha. Aqui ele diz que é um floral leve, ou seja, a gente já espera que ele seja um perfume leve, né? O que a marca promete. Diz aqui, águas flores delicadas é uma fragrância inspirada no frescor floral revelado pelo toque das brisas no campo. Então, gente, o que eu achei das notas deles foi exatamente isso. Flores brancas, frutas, notas aquosas, notas herbais e citronela, tá? É só o que eu achei nas notas dele no Fragântica. Eu vou dar uma espirrada aqui no meu braço. De novo. Ai, gente, a saída dele. A saída dele, assim, logo que eu borrifo. Ele me lembra algum perfume que eu acabei de me lembrar qual que é, tá? Eu não tinha... Eu usei ele duas vezes e eu não tinha conseguido lembrar de qual que ele me lembrava. E agora, quando eu borrifei, me veio na hora, na cabeça, gente. Água de Joia, tá? Lembra o Água de Joia do Giorgio Armani. Mas é só na saída, tá bom? Logo, logo ele vai secar e ele vai evoluir. O que que eu sinto com a evolução dele, gente? Eu sinto muito o cheirinho de flores delicadas, como já diz o nome. As flores delicadas, assim, aconchegante. Esse lado meio aquático dele, assim, é muito aconcheguante. Aconcheguante é bom, né? Aconchegante, gente. Eu não sinto essas notas herbais, esse cheiro herbal, assim, que seria aquele cheiro mais verde. Isso eu não sinto, tá? Eu sinto muito flores mesmo. De fruta, gente. Até sinto que ele tem um toque frutado. Ele tem um toque adocicado, tá? Ele, sim, ele é adocicado. Mas é um adocicado sutil. Não é aquele adocicado que lembra bala, chiclé ou nada do tipo, tá? Fora essa saída dele, ele não me lembrou nenhum outro perfume que eu tenha na minha coleção. É uma água de colônia, né? Como eu já disse. São 50ml de produto. Esse frasco é muito bonito, gente. Acho que é o mais bonito dos frascos que tem aí agora, das águas. É lindo demais, gente. E, gente, que cheirinho gostoso. Gente, eu fiquei apaixonada com isso aqui. O que eu posso falar pra vocês, assim, do como eu me senti usando isso. Foi como se eu me sentisse abraçada, sabe? É como se o cheirinho te abraçasse. Eu usei ele um dia que eu fiz faxina aqui na casa, tá? Depois eu tomei um banho e usei ele de novo, gente. Eu tava podre de cansada. Eu limpei vidro, limpei tudo, fiz a faxina. Então, eu tava morta. E quando eu passei ele, assim, parece que deu aquela abraçada, aconchegada. Poder deitar depois com esse cheirinho. Foi muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Como a própria marca já diz, né? Como a própria marca já promete. É uma fragrância leve. E sim, é uma fragrância leve. Tu consegue ficar sentindo na roupa. Ela ficou por bastante tempo, tá? Mas na minha pele a fixação foi de 3 horas. Também não esperava muito mais. Então, ok. Ficou perfeita. Acho que é exatamente isso que a marca promete. É exatamente isso que ela entrega. Então, foi perfeito. E o cheiro é muito gostoso, gente. É aquele cheirinho floral, assim, que te abraça, sabe? Que te... Tipo, parece que te faz carinho, gente. É muito engraçado isso, sabe? Quando uma... Alguma coisa te faz sentir assim. Tem perfumes que tem esse poder de fazer a gente sentir coisas, né? Esse é aquele que deixa a gente... Que faz a gente se sentir abraçada. E eu amei. Quero agradecer de novo a Ana, porque é muito deliciosa, gente. Ela acertou em cheio. E é aquela sensação... É ótimo mesmo pra aquele... Aquele dia que tu tá mais cansada. Que tu fez um monte de coisa. Que tu tá exausta. Tu passar isso, assim, parece que te dá, assim, uma sensação de... Ai, de alívio, sabe? Me deu aquela sensação de alívio. Foi muito bom, gente. Muito bom. Então, as duas vezes que eu usei ele, foi essa mesma pressão que eu tive. Ficou mais ou menos 3 horas na minha pele. Projetou mais ou menos por uns 40 minutos. Então, é uma projeção que eu fiquei sentindo bastante, tá? É bem fortinha até pra ser uma fragrância leve. E depois ele vai ficando mais quente a pele, mas mesmo assim eu fico sentindo. Principalmente pra quem passa na roupa, tá? Fica sentindo ela por um bom tempinho. E ela é muito gostosa. Lógico que fixação e projeção dependem, varia de pele pra pele, né, gente? Isso é um fato. A fragrância também pode mudar. Mas ele é muito gostoso. Que nem eu... Eu borrichei ele aqui, eu disse pra vocês, ele lembrou a Acqua de Joy. E aí eu disse que passava muito rápido. Realmente, já passou, tá? Agora ele já não tá mais parecido com a Acqua de Joy. Agora ele ficou muito a vibe dele mesmo. E fica mais pro lado floral. Levemente aquático. E é muito delicioso. E é isso que eu tenho pra falar dessa fragrância. Gente, fiquei muito feliz da Ana ter me mandado ela. E hoje eu não vim aparecer pra vocês, gente, porque eu tô um caquinho. Passei o dia todo com cólica. Então, acabei que não quis me arrumar. Não tava muito na vibe. Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. Não queria deixar vocês sem eles. Vocês pediram no vídeo em que eu mostrei ele de comprinhas e recebidos. Então, eu vim aqui trazer logo pra vocês. Porque eu sei que algumas pessoas estavam bem curiosas. E já digo que eu me apaixonei pela fragrância, gente. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um joinha pra mim. Não esquece de deixar teu joinha. Se tá chegando agora, que eu de paraquedas aqui no canal gostou do conteúdo, se identificou, vai dar uma olhadinha nos outros vídeos. Aproveita. Se tu gostar, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Coloca lá em todas, pra o YouTube entender que tu quer receber todas as notificações. Pra tu ficar ligadinho em todos os vídeos que vão vir por aí. Vai sair muito vídeo ainda. Então, é isso, meus amores. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.